Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense A carroça da saudade DJ Gustavo Carroça da saudade O jovem DJ Obrigado Tubarão Obrigado Tubarão Segue o baile aqui no Ibiza Toca Gustavo, toca pra galera Vem pra carroça Vou conseguir encontrar outro amor E eu? A carroça Queria te conquistar E a gente chegando pra dentro Hoje aqui no Ibiza A nossa carroça da saudade Tubarão Gustavo Neto Os loucos pela carroça já na área As luxuosas Os guerreiros A carroça é festa esta Que eu te quero E o Hulk Malvadão tá na área Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim É o parceiro Naldo da arte Forro tá aí E fazendo E aí Naldo Vou conseguir Encontrar outro amor E eu? E sei eu vou te esquecer Vou te ouvir Vou te ouvir Lembramos de nós dois Vou te falar E eu me ouvir Amiga Carolinho Robson O diretor do 40 horas está aí Um abraço pra você, meu irmão E ela me ama E assim viver mais Eita, Jaque do Vengola Hoje a onda aqui no teu setor, mulher Ficha O Arnaldo Pode isso, Arnaldo Mas mesmo assim Eu falo com certeza O parceiro Cabelo de Fogo Amigo Falcão do Silva Ela tá lá O homem da talagada Tá aí Volta pra mim Te quero tanto O parceiro Anderson E aí Anderson Sem seu amor Aí é o melhor, meu irmão É tão ruim Vivo a chorar Só quero te amar Na hora do amor Olha aqui, ele tá na área Ju, soldador Penso em você De mais Morro por Deus Olha o Pelado 3D Ele, seu grande amor Liga isso aqui Valeu Só é você E aí, Pelado Na hora do amor Carroça da saudade Carroça da saudade Carroça da saudade Eu me entreguei E a arte de amar E a arte de amar E que não pode mais Olha a Branca de Neve Tá na área Bora, Brinquinha Já que esperei A primeira vez Pra te amar Renan das Aparelhagem Também tá aí Meu bem não demora Amigo Márcio Não vou resistir Lá de Viseu Tá na área Bora Márcio Me abraça bem forte O Márcio Rai Estou em véspera Do sofrimento Sem te amar Eu não vivo Espero mesmo É o seu beijo amor E se chora É que eu sinto A sua falta Volta por favor Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou Vem pra carroça Eu estou camada É o nosso hi-fi Tá aqui E eu vou chegar Aqui Vou gritar pelo teu nome Ao vento Mas em pensão Fala o bengola Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não E o Gustavo Metendo ficha Ficha Afogar Nunca vi Tanta lábia E ela é cheia de tese Essa mulher Não vai cair no papo dela Uma coisa séria Amor é traição Me deu Olha a Vivi Tá aí Pois sempre, sempre Quis me perder Tem a Vivi da Sacramento Uma coisa vou dizer Tem veneno Uma da Sacramento E uma do bengola Um sorriso Olha aí, toquinha Eu até Fiquei confuso Com a história que contastei E foi tudo sem querer Uma coisa vou dizer Junho Pinto Bora, Junho E os guerreiros da saudade aí Agora é da Carroça A Carroça Olha o Batata da Regional, meu irmão Aí é seguidor Assino da Carroça Obrigado, Batata Olha a Suzy Da comitiva A Carroça É festa E o Marcelo O enfermeiro da saudade Marcelo Ela apareceu Ela tava de férias Já me perdeu Viva sofrer Sem você A Carroça A Carroça A Carroça A Carroça Morra em mim DJ Gustavo Ainda recordo Os momentos Que juntos Passamos Pra te relembrar Você é meu lado Aquilo em Beezer A Carroça Lando de amor Vai, vai, vai Só eu e você Em um romance Sim Vivendo emoção De uma louca Peixão Eu não vivo Um segundo Sem você Aqui Não volta pra mim Eu não vivo Um segundo Sem você Aqui Não volta pra mim Amigo nariz O rei Do peixe Do veropa E aí Nari O rei Mas eu te desencaro Didi Everton Na Carreta Coviçada Não pude entender Como te perdi Meu coração bate forte Ao te perceber E nada no mundo Me faz te esquecer Só eu e você Em um romance Sim Viver em emoção De uma louca paixão Toca pra galera Toca Vai Não vi Hoje o céu Olha o Fabrício O céu E o Dieguinho O high-tech É o show Não vi Sorrir Como o sol Você faz As nuvens De chuva Não trazem Prazer Bora dançar Bora dançar É a carroça Hoje é aquilo Embisa House E a gente chegando Pra fazer aquela onda Aí mamute show Embisa Cê estou com a carroça Papai Vou esperar É assim A noite Vai E o dia Vem Pra você Como um raio de luz Vai aquecer você Raio de luz E amor Raio de luz Que traz o brilho Do amor É a verdadeira Raio de luz Dona da noite Pra vocês aqui Pra te relembrar Aqui na carroça Não vai O meu amor Não vai sem mim Eu te amo Eu me enriquei A Shirley Ela e a Samanta Tá na área Alô Samanta Me entreguei demais O Edinho O Edinho Promoções Olha o velho Olha o velho A guarda pires Os espartanos Bora pires Mais tarde Terra alta Domingo Vigia de Nazaré Você marcou meu A carroça Você marcou tudo em mim DJ Bruno Olha a face DJ Veloz A Vanessa A amiga A Michelle E a Anny Tá na área Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Vem pra carroça Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu Viginho Você marcou tudo em mim Olha faça tudo Toca pra galera Olha a Vivi É a Carla Da cabanagem É a Jaque do Vengola Tá aqui Valeu Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Aí meus loucos Pela carroça Não me mande para Nossa Seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Você vai comigo Por bem ou por mal Essa vai de maluquinho Para a Julie Eu me lembro no pau Receba de um bicho Mas levo você Só em cena de novela Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Eu quero e tenho direito Eu quero e tenho direito Trazer minha lua Trazer minha lua mil estrelas E meus beijos E meus beijos despertar Ai quem se atreve A despertar os meus desejos A sufocar-me com teus beijos Amigo Charles Amigo Charles Dos fanáticos Já na hora Bora, Charles Já na hora Pra dançar Aqui Um pedaço de esperança Não me canso De esperar Esse eu me perfeito Um dia chega E me faz prisioneira Amiga, Fabi Tá na hora Não, Fabi Relax Eu tenho tanto amor Pra dar Mas quando esse sonho Ele já tá na área Bora, Dodô Pois estás com ela Um abraço pra você, meu irmão Mas sei que não és dela Vamos juntos Seja bem-vindo aqui na carroça Pois um verdadeiro amor Sempre volta E eu ainda te espero Alô Como é que você está? Como é que tu tá? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Mas decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Carroça da saudade Meus parabéns, felicidade É, é, é É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrar As luxuosas Elas dão valor Se o destino fez assim Hoje elas estão ao lado dos loucos Pela carroça O que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Você eu vou lutar Pode não me querer Aí você vai dançando Pode ser a cobrar E o Gustavo E o Gustavo metendo ficha Hoje aqui No Bengola Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Mas o soldador Quando olha pra lá E a comitiva Os guerreiros Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas o soldador Eu não me der Ô vaqueiro Pra sofrer Rola aí, Misa Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música E tu chorou? Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Na vaquejada Tô voltando Contra essa vontade De ligar A carroça E digitei Seu número Mas te Eita, minha carroça Escrevi Te amo E desisti De enviar Aquele Ibiza Te mandei Embora Pensando Nos setor da Jaque Do Bengola Você botou O ponto final Eu só queria Chamar sua atenção Confesso Sem você É a Jaque A Carla E a Vivi Agora tô chorando Sentado Um abraço Quem é louco Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu que disse adeus Quero ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Toque a jovem Toque a jovem Toque a jovem Toque a pra galera Toque a pra galera O Jovem Gustavo O Jovem Gustavo Vem pra caroça Vem pra caroça A paixão E eu sonhei pra mim Pra te relembrar Vai 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 Quando eu te vi Acreditei E o amor Não era só Um sonho meu Sonho meu Sonho meu Amiga Clívia Tá na área Ele chegou na mão Bora Clívia Não acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Sobreviveu Bora Tchutuba Eu encontrei Meu grande amor Pra relembrar O Tubarão Já manda um abraço E o Bastido Dodô Lá do Rube Tá passeando de carroça Gratidão Dodô O que é que eu faço Pra mudar Tô com atrás A esperança Porque você Não vai voltar Sobrevivo mesmo Sem tentar Cheia de nós Na garganta Penso em você Eu nem pensar E vai tocando E vai tocando Pouco a pouco O coração Vai pegando a fé Bezendo a voz Aí Branca de neve Ela viajou O Mário Promote Também tá aí Bora Mário Salve a solidão Salva-me da escuridão Vem de presa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Aí Cabelo de fogo Aí Falcão do Silva Olha tá lá Comigo antes Também tá na área Chifrada 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 Ornaldo Tanara Olha a Lady do Guamata na área Aí do setor do jogo Eu falei pra te relembrar Vai Eu acho em você Outra forma de amar Os dos meus sonhos Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Vem pegar teu amor Vem e me faz feliz Sonho contigo Não há sentido Amigo Cid vem da carroça É fecha Alô Cid Alô Cid Alô Cid Alô Cid Alô Cid Alô Cid Amiga Carla Tormenta aí Bora Carla A voz que vem do ar Vai Te encantar Se diz Eu vai Wesley Vou te tocar Os safadões de coração Quero Uma canção A espaçonave Quem é? Que vai Decolar Ruby A espaçonave do som Ruby Sou Ruby Ruby A espaçonave do som Ruby Ruby Sempre Ruby Toca mais uma Toca mais uma Toca mais uma Meu jovem A noite passa devagar Estou aqui Deitado só A carroça Essa carroça Uma loucura Gostaria de saber Onde você está Amigo Nael Bora Nael Bora Rafaela Moraes E a nossa Carroça é festa Sozinha Iva Macedo Amor Eu sempre estive Sozinha Eu nunca me cortei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Vamos deixá-lo Sozinho Fala pra mim Vamos deixá-lo Sozinho Deixa eu tocar a música Do momento Essa música Tá estourada Em todo o Brasil Nas melhores Plataformas musicais Essa daqui A dona da noite Tocando as melhores Com a luxuosa Vem amor Vem com os carroceiros Que ela tá te chamando E te puxa pra cá Meu amor Eu vou pra carroça Na saudade Pra dançar Meu amor Eu tô na carroça Faz o coração Pra mim A festa não para Os melhores Sucessos Tá tudo lotado Já explodiu Ela que vem A dona da noite E a carroça é demais Meu amor Eu tô na carroça Na saudade Pra dançar Meu amor Eu tô na carroça Na saudade Pra dançar Essa é a música Do momento E o Gustavo Vai tocando Vai tocando E vira 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 Pra galera Vira 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 E tu diz aí Diz aí pro teu amor Eu me apaixonei E você não percebeu Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia que eu Olha o batata da Raja Olal Que é só um caso Mas eu me vou Aí é fiel Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar Que podia O motor Antônio tá na área Olha o Antônio Ele tá ali só na manha Olha o meu cantal O gol dizia Você olha em mim também Bora tocar Bora tocar Bora tocar pra essa galera aqui Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou É carroça aqui do Bengola Só não sei mais O que é certo Tubarão, Gustavo e o Neto, Correia Isso é bem Bora pro sucesso, papai Quando as duas é certo pra mim Aí, Doutor do Rubim Isso é bem Sentir Quando as duas é certo pra mim Deixa eu tocar mais uma Pra essa galera aqui, ó A carroça da saudade Fala pra mim, fala pra mim Tudo estava normal Tudo estava normal E aí um dia você apareceu O meu coração Ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada Por você Canta pra mim Canta pra mim E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer E o que? Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Pra provar o gosto do teu beijo Vem matar meu desejo Eu largo tudo Eu largo tudo Só, só, só Quem tá feliz aí Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz aí Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Libera tudo Essa é a carroça da saudade Tubarão Gustavo Neto, papai Vim Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Maíquipe TF Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa TF No meu coração É super pop TF Essa galera enlouquece Com S Dias, Éris e Juninho Chegando o Betinho E o Josimar No meu coração É super pop TF Essa galera enlouquece Com S Dias, Éris e Juninho Chegando o Betinho E o Josimar 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 Jos... 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 40 horas, tá aí. Vem dançar com a carroça! O Jovem Gustavo! Quando faz amor! Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Isso é carroça da saudade, papai! É dia soubesse, é carroça é festa, é taralha! Um bom dia, o Zou! Um bom dia, o Zou! Tum beirarirum, tum beirarirum, tum beirarirum Tum beirarirum, tum beirarirum, tum beirarirum Tum beirarirum, tum beirarirum Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar, de joelhos me implorar Deixa eu olhar só que nosso amigo nariz, o rei do peixe tá na área É minha decisão Hoje em casa tá abastecido de peixe Gostou, é? Libera mais uma pra galera! Manda Puro Desejo O nome diz Léo e David, a nova onda do Pará E agora diz assim, ó! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda Tá foda Vem pra carroça Aí, bava no cotinho! É muito, muito boa Pega o meu gatinho, vou sair fazer o pé A vida é louca, é muito, muito louca A tropa toda agora vai estremecer Só quem tá solteiro dá um grito, eu quero ver O eu de Ciente, a tropa toda faz o pé Só quem tá solteiro dá um grito, eu quero ver Aqui no Mega Príncipe a galera faz o pé Só quem tá solteiro dá um grito, eu quero ver O eu de Ciente, a tropa toda faz o pé Só quem tá solteiro dá um grito, eu quero ver Aqui no Mega Príncipe a galera faz o Príncipe a galera Faz o Príncipe a galice, pega a lice A dona da noite O show de saudade e marcantes mais completo de todos os tempos Bora tocar o baile pra galera agora Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Olha aqui você hein Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino Os sabadões de cor assim eles dão valor Vai acontecer Vai tá com a gente mais tarde lá em Terra Alta Seu pra mim Eu pra você E vai levar o Arnaldo também Nosso amor não é um simples caso ou um acaso A gente se ama pra valer E tu fala assim pro teu amor O nosso encontro antes foi premeditado Você nasceu pra mim Equipe Pau em Água já gravando o nosso set aí ó Você nasceu pra mim Eu pra você Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar E a gente vai só na manhã Que limpeza Em seu pensamento Eu vou estar A carroça Se envolver Você sentir vontade de chorar Carroça da saudade É só o DJ Pra repetir Feche os olhos pra Sonhar Aí tu fala assim E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor Se completar Por favor não diga tantas vezes não Alô meu top marketing Mas a promessa é o impulso Do tesão A carroça O bolo do saque nem bisa Bora Ligue o volume do amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Eu passei no Hulk Tá na área Tá recordando E completar Ele tá de corpo a corpo Meu irmão Mas por favor me diz Se eu te chamei em vão Em vão Toque a Gustavo Toque a Gustavo DJ 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 Gustavo Vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar esquecer o ruim Fala meus guerreiros, fala minha carroça é festa As luxuosas, os lucros pela carroça também Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz Olha o pé lá no 3D e a sua patroa linha e tá na água Vou cuidar mais um pouco do coração Já cansado da solidão Eu passei no Pires dos Espartanos Bora Pires, mais tarde teve terra alta Domingo vigia Bora ver essa fronteira Pra lá dos safadões aí Bora Falcão Eu saí com você Pra quê? Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Não me queira mal Olha o Bocotó Eu saí com você É o gol de Zila da carroça De amor De amor De amor De amor Seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar E disse apenas com um olhar É o vale aqui no Ibiza Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural DJ Gustavo Não me queira mal Se você quer partir Pode ir embora Eu não vou chorar Se chorar é pior Não vou te dar Chifrada Essa alegria De ver chorar E os meus olhos Na tua partida O pior já tofri Te amei E não fui amado Malfadado amor Respeitei os teus sonhos Bonatazão, Bonatazão Ele é Jânio O que restou do que dei Infelizmente você destruiu A ingratidão Perde a feição Como você lhe perdeu Amigo Basto Lá de Coracelo Basto O nosso amor Infelizmente não Ele tá na área aí, valeu Você não quis me realizar E preferiu me abandonar Tudo acabado Olhos desfeitos Tudo acabado É a carroça que nem pisa Olhos desfeitos Ei, vem pra carroça Vem fazer o chifrão Olha Olha o Carla da Cabanagem Ela tá fazendo o chifrão aqui na carroça Não me deixe aqui, meu bem Carroça da Saudade Sinto falta de você Sem dúvida Olha só, avisando pra galera que hoje Estamos trabalhando com 50% da carroça Pense Não me abandone Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer Sem você eu não existo Sou pobre, sonhador Sem carinho e sem amor Por Deus outra vez te peço Largue tudo e vem pra mim Pra viver DJ Gustavo Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Eu vou baixar o som Quero ouvir só você Eu quero ouvir só você Por isso eu penso desse jeito Canta aí Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar E tu? Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Eu indo da Jade? Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim De lembrar de mim Você não deu valor Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria E quando o cara não dá valor no charco de casa Tá sempre Olha o que acontece Você não deu valor no charco de casa Você me perdeu Sol! Sol! Não deu valor em mim Por quê? No meu amor Não vou mais chorar Aí será que vale ou não vale a pena Não vale a pena Não vale não Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Aí que perdeu E perdeu O grande amor A carroça da saudade Libera! Eu não sei por onde começar O jovem DJ O meu diário O tempo não quer passar Aí DJ Só que sim Você me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Viva Macedo! Viva Macedo! É o show da carroça da saudade Um verdadeiro abalo sísmico E a gente chegando hoje aqui No Imbiza House Aqui no Bengola Pra fazer muita onda Pra galera Já passou o Tubarão Agora o DJ Gustavo Aqui detonando pra vocês Logo mais Chega o Neto E claro A gente avaliação Dos nossos fã-clubes Os nossos seguidores Os guerreiros Os loucos pela carroça As luxuosas Os espartanos E a carroça é festa! Vamos lá curtir é isso que interessa Vamos lá dançar porque a carroça é festa Vamos lá dançar porque a carroça é festa A carroça dá saudade de segunda a domingo Eu gosto de ver o Tubarão vai subindo E agita o povão mexe com a galera Junto com a equipe a carroça é festa Vem jovem, vem jovem, vem, vem A carroça é festa Vem, vem Gustavo, vem fazendo caqueado Junto com o Denise Nery Você faz esse gigado DJ Neto Correia E DJ Alcibala A carroça é festa Comitiva que apala Vem dançar A carroça é festa Vem curtir Festa Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa Já toquei o hino da carroça Já toquei o hino da carroça é festa Agora vou tocar o hino dos loucos pela carroça Vai 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 Na, 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 nós somos loucos por você Na, 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 nós somos loucos por você A comitiva chegou e você aprovou Estamos loucos pra te ver dançando Sou da comitiva, loucos pela carroça Com essa comitiva, não há quem possa Sou da comitiva, loucos pela carroça Com essa comitiva, não há quem possa É o hino dos nossos fã-clubes O hino das nossas comitivas Estou aqui e rompi fronteiras Eu sou do loucos da carroça Amigo Souza da Sete Estou aqui Ele tá na área, bora Souza Eu sou do loucos da carroça, não é brincadeira Mostra como é que é, mostra como é que faz Loucos pela carroça, eu quero é mais Mostra como é que é, mostra como é que faz Loucos pela carroça, eu quero é mais DJ Júnior Show O Laboratório do Sucesso Passeando no Oriente, um magadinho com o Brasil, procurava um grande amor Veja onde eu me meti Pra galera não parar de dançar Ela veio do Talibã, era filha do Pilab Eu adorava um hombi-bomba, eu só queria uma jade Enloquece o Ibiza Tá logo, tá logo, tá logo Já deixou Ninguém larga a grande rota Ninguém sabe onde é que andou A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Na e-mail do Talibã, é filha do Talibã Toca, jovem, toca Toca pra galera Toca pra galera Toca, toca, toca Vem, vem, vem pra balançar O planeta é tecno, o ritmo do meu pará A galera se agita e começa a balançar A batida é tecno, DJ não para de tocar Não para, não para, não para Não para Libera a energia e o planeta vai girar Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida tecno do meu pará Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida tecno do meu pará Vocês bateram a cabeça de vocês Vem, vem, vem pra balançar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar Mas é isso aí que a gente gosta A onda do Pará Libera a energia e o planeta vai girar Que a festa é nossa e não pode parar Quem tá feliz joga a mãozinha pra cima pra mim Quem vai amanhecer hoje aqui na carroça Hoje a nossa festa vai até Até seis da manhã Ainda tem o neto pra fazer a onda Enquanto isso, Gustavo detonando Sol da época Presidente careca Olha Carla Olha aí Marajona, o Fábio Fábio Bora Mauro É o som, o príncipe negro Vou curtir e vem bailar E eu te convido Pra lançar com o som que faz você Viajar Olha o sofadão, tá de voz DJ Edilson E Edilson E Edilson Vão tocar Quem é? 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 É o som, o príncipe negro O príncipe negro Que faz o show de som DJ Edilson E Edilson São as férias do Pará O som da galera Vem balançar Vem dançar Com a melodia E o som Contagia Príncipe negro É o som Enlouquece bizarro To make your tears run dry E vai dançando E vai dançando E vai dançando A carroça da saudade É só da época Fábio Mix Vem dançar O brega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar Vem dançar Meu bem Vem dançar O brega das aparelhagens de Belém E a onda vai começar Com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso de Itamaraty DJ Edilson E DJ Edilson Com o príncipe negro Arrebentando sem parar E DJ Tiago Com o Jaquisson Botando a galera pra dançar DJ Valdo Equatorial DJ Edilson E atentando a multidão Vai da carreta Com o piçada Do bigola Nabara O som do seu coração DJ Mano Ribeiro Do som ideal Agora vai detonar DJ Nelson Do raiz Gustavo Gustavo M.V. Digital I tell you 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 What it means You try and live my life How it is weak No matter if you don't know me With other points of me It isn't like you said I do Or if you want to say okay Just you can always do your own Uh 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 O que isso significa para mim Você tenta viver a vida mais fácil Não importa se você não concorda Com outros pontos, eu acredito Não é como o que eu digo Então se você quiser dizer o que você quer Você pode ter que ver o que você quer E de paparaparou A Dona da Noite O show de saudade marcantes mais completo De todos os tempos